No estado de Alagoas, a Prefeitura de Matriz de Camaragibe anuncia a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 492 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 17 de novembro de 2024, teste de aptidão física, para o cargo de guarda municipal e prova de títulos para o cargo de professor. Legenda Adriana Zanotto